Mas afinal, seu Birabiba, o senhor disse que ia mudar a comissão de frente assim em última hora e que ia me fazer uma surpresa, mas afinal de contas eu não posso ficar sabendo como é que ela vai ser junto com aquela multidão na marca de Sapucaí. Então, seu Birabiba, a comissão de frente, cadê? Então, Giovanni, eu não só vou contar agora como eu vou mostrar, porque a minha comissão de frente acabou de chegar e está escondida logo ali. Vamos, rapazes, vamos, rapazes, abram as cortinas! Ah, meu Deus! É incrível! É incrível, sim! Agora vamos ter que cortar caminho pelo mato, senão a gente não chega a tempo no ponto de ônibus. Estão preparados? Rio de Janeiro, caminhar ali. Bora! Oh, meu Deus! Que coisa linda! Viriato, Plínio, Isabel, minha querida. Exatamente, Reginaldo, Leandro e você, meu amor. Sabe que é exatamente assim, exatamente assim que eu me lembro de mim, saindo lá de Belém de São Francisco. Você, quer dizer, eu segurando você no braço e os meninos tudo agarrado e me assar exatamente igual. Ai, querida... Oi, não vai chorar, senão vai borrar a maquiagem. Não posso, não posso, que na hora que eu entrar na avenida é pra homenagear meu povo nordestino. Ave Maria, eu tenho que estar é linda, porque meu povo merece o melhor de mim, não é isso? Também merece. E eu quero estar à sua altura, viu? E você tá? Eu não sou a pós, como tenho certeza que você tá à minha altura. Oh, minha linda, querida, oh, linda Alvinha, meus queridos. Olha que coisa mais linda, gente. Então, bom, Giovanni, o que o senhor achou assim da minha surpresa, da minha comissão de frente? Felomenal, seu virabiba, felomenal. Felomenal, o senhor me espanta a cada quesito. São pequenos detalhes como esses que fazem a diferença em senhora do destino. Ah, do Carmo com os seus cinco filhos. É dez. Nota dez. Maquiagem mais demorada. Pra que tanto reboco nessa carne? O que que tem? Tem que o trânsito tá congestionado por causa do carnaval. Tá todo mundo no desfile da avenida. Desse jeito nós não vamos chegar nunca em Vila São Miguel. O que que você tá me dizendo? A Nazaré e o Josivaldo vão pra sua casa quando todo mundo estiver no desfile. Fale, querida. Fale mais alto. É que tá muito barulho aqui, não tô lhe escutando. Pera um pouquinho. Pera aí, minha filha. Dá licença, isso. Como é que é? Eles tão indo lá pro desfile? Não. Eles tão indo pra Vila São Miguel, pra sua casa do Carmo. Oh, gente, mas que diabos eles vão fazer em minha casa? Ave Maria, mas que novidade é essa? O cachorro mais a cachorra. Eles vão aproveitar que todo mundo vai estar no desfile. A Nazaré resolveu cavar a própria cova do Carmo. Ela falou que faz questão de se deitar com o Josivaldo na sua cama. Eu não posso acreditar numa barbaridade dessa, mas vou encher minha cama de pulgas. Daí eu pensei que isso era uma boa oportunidade pra fazer ela cair na armadilha. A gente dá um flagra nela de invasão de domicílio, é isso mesmo? Eu vou agorinha ligar pro delegado Paredes. Faz isso, do Carmo. Olha, eu sei que não podia ser o dia mais impróprio. Não seria eu se deixasse passar essa oportunidade. A cachorra pensa que vai me pregar uma peça, pois é eu que vou lhe pregar uma peça maior ainda. Pensa que brinca comigo. Faça uma coisa, minha querida. Tome um táxi e venha pra cá. Eu vou ligar pro delegado Paredes e já volto a lhe telefonar. Até já. É, hoje. Já pensou? Se a anta nordestina soubesse que eu tô aqui dando uma geral no quarto dela. Você pode olhar tudo, mas não mexe em nada, hein, mulher? Olha o que você me prometeu. Mas olha que mau gosto. Faça o de flagelado na moldura. Cuidado com isso aqui. Eu não acredito. Ela tem altar no quarto. Não mole com a santa que das ar. Deus castiga. Aqui, o curral. Curral. Panta. Sabe a vontade que tá me dando? Abrir o armário. E cortar os vestidos dela. A minha tesoura. Nazaré, você não vai. Você não vai por mim na facada dela. Eu posso cortar os lençóis. As cortinas. Eu posso cortar. Eu posso cortar. O travesseiro dela. Para, Nazaré, para. Destruí. Para. Para com isso. A gente pode se complicar, mulher. Para com essa história. Para. Ótimo negócio que a Anta fez. Trocar o traste que você é Pelo jornalista gostosão. Pô, achou muito mais eu. Tá sabendo? Você sabe o que eu vou fazer que nem ela? Quando eu me cansar de você Vou te trocar pelo Dirceu de Castro. E se ele te quiser, né? E o homem que não me quer? Me diz. Olha a banheira dela. Olha. É aqui que a Anta se lava. Josivaldo, eu tive uma ideia. Antes da gente ir embora, a gente abre todas as torneiras da casa e deixa a água escorrendo pela escada, empapando tudo. Vamos fazer isso, Josivaldo? Vamos. Josivaldo, me ajuda aqui. Vem. Me ajuda aqui. Olha. Olha o que eu faço na cama dela. Tá. Tá. Eu tenho uma ideia melhor pra gente fazer nessa cama aí. Aliás, a gente veio lá do bairro Pejoto até aqui pra isso. Pra se expor já nos lençóis dela. Não é? Vem. Vem. Vem, Josivaldo. Vem. Eu quero... Eu quero ser possuída na cama da Anta nordestina. Agora. Vem. Vem, pedreiro. Vem, homens neandertal. Vem. Agora você vai ver o que é bom. Agora você vai ver, Nazaré. Quanto tempo que eu espero. Eu queria tanto dar uma chinelada na Maria do Carmo, mesmo que fosse na marra aqui nessa cama. Mas ela nunca me deixou. Agora eu vou realizar esse sonho. Vem, Maria do Carmo. Vem. Vem me pegar. Dirceu de Castro. Vem. Vem, Dirceu de Castro. Vem. Vem, Maria do Carmo. Calma, calma. Então, entra agora e dou flagrante. Não. Por favor, ainda não. É importante pra mim que ela confesse que matou meu pai na frente de vocês. É porque só assim ela vai pagar por esse crime. Eu sei que ela vai fazer isso. Deixa só eles descerem do quarto. Sabe o que eu fiquei lembrando? O que é? Quando você se mudou pra cá, eu fiquei várias noites sem dormir por tua causa, sabia? Por minha causa? Teve um dia aí que você tava voltando da praia, assim, de canga, e aí... Não, nada. Ah, não. Fala, fala, por favor. Fala. Não, não. Vai falar. Agora vai falar. Agora vai falar. Ah, tá bom, tá bom. Você tava voltando da praia. Daí? Só de canga. Aí você tava com a parte de cima do biquíni, assim, meio deslocadinha pro lado, sabe? Alberto. Assim, meio fora do lugar. Nossa, você... Aí você botou fogo na minha imaginação. Quer dizer que você já tá de olho em mim desde os doze. Né? Doze. 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 Ah. Mas olha só quem tá aqui. Em pessoa. É a anta nordestina. Eu vou acabar com a tua raça. Minha querida, tem um ditado em minha terra que diz que o melhor remédio pra um doido é o outro doido bater em sua porta. Portanto, me dê aqui esse vaso. Eu tô lhe falando, passou? Tá, essa viscrancira. Não, não tem isso que eu tô lhe falando. Não, não tem isso que eu tô lhe falando. Não, não tem isso que eu tô lhe falando. Me dê aqui. 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 Mas os meus geladinhos tão todos daqui. O que que cês tão fazendo comigo? Medido sua amaldade. Só a nossa mãe. O que que cês querem de mim? No momento, se você me permite, com licença, vou lhe dar uma rifa. Não! Não! Eu vou chamar a polícia. O delegado, a assassina tá chamando. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar que agora é comigo. É. O que que é isso? É a lei. Eu tô aqui em nome da lei, minha senhora. Tenho imenso prazer de lhe apresentar a delegado parede de sua anta. Mas o que que é isso? A senhora tá fria. Que brincadeira é essa? O que que cês tão fazendo? Tinha gente na morte, eu não sabia. O que que é isso? Tá presa por invasão de domicílio. Tá lelê, mané? Olha aqui, a senhora me respeita. Tá lelê, mané? Me respeita. A senhora tá falando com um delegado e eu posso acusá-la também de desacato. É ruim dessa daí respeitar alguém, viu, seu delegado? É ruim. Eu... Eu acho que tá havendo algum engano. Eu não fiz nada. Eu entrei aqui praticamente obrigada. Eu juro que eu não queria. Eu não queria entrar na sua casa. Mas ele... Ele me forçou. Ele me obrigou. O marido, o ex-marido dela, me obrigou a entrar aqui. O José volta. Eu vou fugir pela janela. Me tira dessa. Josivaldo! Josivaldo! Perguntem a ele. Podem perguntar a ele. Ele... Ele tinha uma fantasia. A fantasia dele era... Transar comigo na cama da ex-mulher. Ele... É um homem muito fogoso. Ele é fogoso demais. E tanto fez, tanto insistiu. O que que eu... Eu acabei cedendo. Eu acabei me sujeitando a ele. Ele praticamente me obrigou a isso tudo. Eu não queria, porque eu sou uma... Uma viúva honesta. Não foi apenas esse o seu crime. A senhora também ameaçou a moça de morte. Que moça? Quem? A Claudinha? Hum? Ah! Imagine! Eu não toquei num fio de cabelo dela. Claudinha! A Claudinha sabe que tudo que eu falo é só da boca pra fora, né, Claudinha? Desde pequenininha que eu trato ela assim de insuportável. É um hábito, assim, desancar ela desde pequenininha, a pobre infeliz. Bom, se eram essas acusações, eu... Eu vou falar com o meu advogado e com certeza ele vai me livrar de todas as coisas. Boa noite a todos. Você mas não vai livrá-la das outras acusações. Que outras? Homicídio, confesso. Um só não, dois. Aliás, um deles foi uma grande surpresa pra nós. Sua confissão tá toda aqui, gravada em detalhes. Quer ouvir? Quer saber uma coisa? Eu empurrei o Zé Carlos de cada baixo. E quando eu vi que ele tinha morrido, ele só tava tendo um infarto. Eu peguei os comprimidos dele, joguei no ralo da pia e abri a torneira. Pra ele aprender a não me enraçar! Seu pai morreu de infarto. Mas por que eu o deixei? O que que é isso, hein? Meu Deus do céu, quem será hoje tá fermo? Que tá batendo na porta essa hora? Eu não sei, mas seja lá quem for, parece que tá com pressa, né? Tomara só que a obra do pés da prefeitura não tenha desabado. Desabado? É, eu conversei com o mestre da obra e pedi que ele aumentasse um pouco a quantidade de areia na mistura da argamassa. Ah, claro. Pra gente faturar um pouquinho mais. Vamos lá, a gente vem, né? Vamos, vamos. Vai, vai! Tá aqui uma casa de família, meu Deus! Mas vão botar a porta abaixo. E segura ele, Viviane, porque de repente é a polícia atrás de você, né? Puta pra lá! Que isso, hein? Pô, eu tentei impedir que ele batesse a sua porta, doutor. Mas ele tá dizendo que é seu pai. É meu pai. É meu pai. Pode deixar, fica tranquilo. Tá tudo sob controle. Com licença. Aqui, Josivaldo, é melhor você ter um bom motivo pra esse escândalo todo. É que a NASA... É que a nossa sócia em futuros empreendimentos, entendeu? Foi presa lá na casa da Ducalmo. E as acusações são muito sérias. Eu já vi que vai mandar a gente pro quarto. Olha, vocês sempre com umas paradas sinistras, né? É, vambora, Bruno. Vem cá, Viva. Vem cá, Viva. Vamos lá, Josivaldo. Conta essa história direito, vambora. É pra isso que eu vim aqui, meu filho. É pra isso que eu vim aqui. Brincadeirinha isso. A minha enteada pode até dizer que não, mas... No íntimo, no fundo do coraçãozinho dela, a Claudinha... Oh, Claudinha. Esse amor de menina. Linda, que eu criei com tanto empenho desde pequenininha. Ela sabe que é tudo brincadeira o que eu falei. Nem Claudinha fala. É brincadeira, né? Reconhece que se ferrou, né, Zarek? Todo mundo já tá sabendo a verdade. Cobra. Cobra que eu criei no meu seio. Você sabe que eu não faço mal. Eu não sou capaz de matar uma mosca. Será? Será que a senhora não quis dizer só mosca? José Gilmar de Souza, um taxista de idiota. Eu tô me metendo uma fria. E acabou no fundo de uma piscina de motel. Péssimo de gama. E não sou eu que vou fazer a faxina, madame. Eu sei, vou. Quem vai fazer é ele. Engano seu, madame. Quem vai fazer a faxina é a senhora. Abre aí, Jair. Mas é. Eu sou hóspede nesse lugar. É um absurdo que eu tenha que... É verdade, a senhora é hóspede. A senhora é hóspede. Só que hóspede do governo. O que significa que aqui nesse lugar a senhora tá detida. A senhora está na cadeia. Não! 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 Pepe, pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu não posso ficar presa. Eu não nasci pra isso. Eu preciso sair. Eu preciso ver gente. Eu preciso bater perna. Eu preciso do meu banheiro. Eu preciso das minhas roupas. Do meu conhaque. Eu preciso de homem, delegado. Eu preciso de homem, delegado. Pelo amor de Deus, me deixa sair. Me deixa sair. Eu juro. Eu juro que eu nunca mais faço nada de errado. Eu pago. Eu pago vendo tudo que eu tenho. Pelo amor de Deus, eu peço desculpas a todo mundo que eu prejudiquei. Eu reconheço a minha culpa. Eu reconheço os meus erros. Delegado, pelo amor de Deus, eu me humilho. Eu me humilho aqui no chão. Pelo amor de Deus, delegado. Meu pai. Deixa eu sair, pelo amor de Deus. Deixa eu sair. Me tira daqui, delegado. Me tira daqui. O senhor vai ter uma escrava. O resto da sua vida. O senhor nem imagina. As coisas que eu sou capaz de fazer. Eu beijo o seu dedão no pé. Eu levo você à lua, meu amor de Deus. À lua. Mas me tira daqui. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Eu não posso ficar aqui se eu me enlouqueço nessa gaiola. Me tira daqui. Me tira daqui, delegado. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Me tira daqui, delegado. Levanta, levanta ela. Me tira daqui. Vamos, levanta. Levanta. Aí! Eu não nasci para lavar a privada. Tudo bem. Mas eu preciso de luvas de borracha. Eu sempre dei luvas de borracha para as faxineiras na minha casa. Mas aqui não é a sua casa. Eu nunca limpei privada na minha vida. Sim, mas já sujou muitas. Eu tenho certeza, garanto. Eu não sei como é que se limpa isso. É só ajoelhar, minha senhora, como você deve ter feito muitas vezes na sua vida. Para rezar, é claro. Isso é praga da galinha preta. Ai, não, tem... Tem uma coisa enorme, estranha aqui dentro. Ai. Qual é o animal que faz um troço desses, hein? Não interessa o animal que faz um troço desse. Interessa o animal que vai limpar. Tá quebrado. Como é que essa sujeira vai descer? Tá entupido isso. Ai, eu não, 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 não consigo. Eu não vou fazer isso. Não vou. Calma, 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 que a sua ficha é bem mais suja do que essa privada. Vai. Eu vou vomitar. Mais sujeira que você vai ter que limpar. Essa é só a primeira de várias. O quê? Tranquila, vai no seu tempinho, madame. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Oh, madame, visita. Oi, Diego, a etiqueta não diz que as crianças podem comer antes dos adultos? Olha lá, olha a pirária, tu não ia dizendo que ririam mais crianças. Gente, depende da ocasião, tá? Olha, gente, vocês sabem muito bem que a dona do carro não pode demorar, né? Depois ela não disse pra ninguém onde ela ia. Se eu fosse vocês, eu cairia logo de boca. É isso mesmo, gente, a Cícera dá certo. É melhor a gente comer logo. É, e depois eu faço o prato da mamãe, né? Com certeza vai ter um tempero todo especial. Amor de filha. É, então não vamos esperar. Um, dois, três e atacar! Vejo que arranjou emprego a sua altura. Lavar privada. Olha aqui, sua sequestradora da filha dos outros! Se tá se referindo a Isabel, cale essa sua boca. Ela é agora o que sempre foi, minha. Minha. E quanto a você, é isso aí que você vai ter. Uma privada atrás da outra pro resto da vida. Claro que não! Imagina! Eu vou sair dessa! Ah, vai! Vai sair dessa privada pra outra. E depois pra outra. E pra mais outra. Todas fedidas e inundas quanto a sua consciência. E eu seria muito cínica se ele dissesse que tô com pena de você. Olha aqui, sua anta nordestina! Se você acha que... Cale sua boca e volte a trabalhar, sua vagabunda! Eu não vou admitir que a senhora falha com a minha cliente dessa maneira. Cliente não, não é? Sua parceira. Não pense que me engana com esse jeitinho de advogado sério. Eu sou idiota. Sei muito bem como ela paga seus honorários. A coisa não se pode negar. Tutano ela tem. Olha aqui, se você vai se bandear pro lado dela... Olha aqui, só porque eu tô nessa... Eu sei muito bem onde você está, não precisa ficar repetindo. Então fala logo! O que você vai me fazer pra me tirar dessa imundície? Fala! O que eu vou fazer não, o que eu já estou fazendo através do seu noivo Josivaldo. Nós dois, seus queridos, vamos tirar você daqui. Eu juro que no mesmo dia que eu sair daqui, eu vou te agradecer daquele mau sujeito. Que é só nós. Aí vocês dois, é que vão ficar agradecidos a mim. Porque eu vou tentar... O que que é? O que que tá pegando agora? Esse teu cheiro. Parece que você saiu dali de dentro. Eu não acredito! Eu passei praticamente o dia inteiro lavando privada. Agora esse cheiro entranhou, hein? Eu não acredito. Eu preciso de um banho, Edmundo. Você tem que providenciar isso já. Eu quero ficar até amanhã de manhã, mergulhada numa banheira de água quente, cheia de espuma, com todos os sais e as loções que eu tenho direito. Eu quero sair daqui agora! Eu quero sair daqui! Me tira daqui, Edmundo! Quanto a sua cliente sair, doutor Edmundo, nós dois sabemos que isso é impossível, né? Agora, quanto ao banho de banheira... Coisa que vou fazer daqui a pouco, porque eu tenho uma banheira enorme esperando por mim, dentro da minha suíte, que você conheceu muito bem. quando esteve em minha casa sem ser convidada com seu noivo, aquele traste. Agora, quanto ao seu banho de banheira, como diz o delegado Paredes, só seria possível se você estivesse num spa, o que não é o caso, não é, delegado? É, é isso mesmo. E como nós estamos numa cadeia do interior, só temos um chuveiro pra todos os presos, infelizmente, quando a senhora terminar o seu trabalho, a senhora vai ter que entrar na fila, e torcer muito, pra que quando chegar a sua vez, a água da caixa não tenha acabado. É muito difícil a vida na cadeia, não é, não? Quanto tempo? Quanto tempo que vai demorar pro Josivaldo me tirar dessa pocilga? Depende das pessoas que ele for procurar. Para de fazer mistério. Abre logo o jogo. Fala. O prefeito de Vila São Miguel e a mulher dele. A fita que eu gravei quando aquela piranha de pescoço de girafa foi lá me procurar. Como é que eu não pensei nisso antes? Eu acho que esse cheiro que tá aqui dentro tá me deixando meio lerda. Quer dizer então que o Josivaldo foi procurar o filho dele pra entregar a fita, é isso? Isso! Se tem uma coisa que você não é, é lindo. Que? Também não é assim, né? Minha morena Regina até que gosta da parada. Um beijo, meu amor. Um beijo. Te amo, João. Mas ó, ô Biraci, tô ligando pra meu pai, Dom Giovanni, mandou avisar que detectou um problema. O quê? Um problema? É, isso mesmo. No quesito enredo, é. Pelo menos foi o que os outros dois me disseram. O Júri era formado por três críticos, imagine... Não, não três críticos de samba, não. Desses críticos que acham defeito em tudo. Pois é, eles encontraram defeito na nossa história. É, essa gente vai tentar nos derrubar. Mas pelo menos eles disseram quais foram os defeitos que aqueles críticos apontaram. Eles acharam que houve uma confusão de datas que não dava pra saber em que época passava a história da Dona Maria do Carmo. Ai, gente, 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 mas que mau humor isso. Nosso desfile era uma ficção, né? Não era uma aula de história do Brasil. Agora, essa gente quer implicar sempre algum motivo, né, Jane? Sabe o quê que é? Sabe o quê que é? Nós levantamos a avenida, minha gente. Todo mundo cantou, vibrou, aí eles dão perdão. Não, eles dão perdão. Ah, vai se catar, gente. Vão procurar cabelo novo. Mas em vez disso, podem tirar preciosos pontinhos da gente. Olha lá, gente, gente, gente. Meu Deus. Dá até gosto ver o Plínio com o filho, né? Ai, mentira. Me cortou o coração o estado que ele ficou quando a Yara levou o dado embora. É, mas pra uma coisa serviu, né, Cícera? Plínio caiu de cabeça no trabalho. A dona do carro disse que na loja não tem ninguém mais trabalhador. É, mas hoje ele nem foi trabalhar. Ah, também não é pra menos, né? Do jeito que ele tá com saudades, ele vai ficar esses dias colado com o menino. Mas quem não vai gostar nada disso é a Angélica. Ah, não vai mesmo. Aqui. Ó, ó. Isso. Não, garoto, tá tudo errado. Como? Você não pode colocar uma carta preta e outra carta preta. Tem que ser uma vermelha e uma preta, uma preta e uma vermelha, entendeu? Entendi, entendi. Mas esse jogo é um saco, essa paciência. Não, não é saco nenhum. Você que tá sem paciência, né? É tudo dela, né, Bianca? É tudo dela, cara. Tô me sentindo prisioneiro, viu? Por que você não sai pra dar umas voltas? Tá maluca, garota? Cara, com esses dois gorilas aí atrás de mim o tempo todo? Nem pensar. Oi, oi. Olha o que eu penso. Será que é a Daiane? Claro que não, Bruno. Com esses dois armários aí, ela não passa nem por perto. Preciso falar pro Reginaldo e é urgente. Eu passei na prefeitura e tava tudo fechado. É aquele decretor ponto facultativo. Ele tá aqui? Não, não. Ele ia viver pra uma reunião lá no Rio do partido. Meu Deus, e agora o que que eu faço? Calma, Jelica. Senta aqui e você me aproveita e conta tudo o que aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu que eu tô perdida! Bruno, você entendeu alguma coisa? Eu não. Ah, mas deve ser acertado do TPM, né? Não, Bruno. Eu tô falando sério. Tá acontecendo alguma coisa e minha avó precisa saber disso. Mas não fique assim, não, minha delicinha. Não aconteceu nada demais, não. É a Angélica destressada por demais. Qualquer coisa agora cai no maior chororô, é. Eu só não entendi porque que ela foi parar aí na casa de vocês. Principalmente agora que eu mandei ela fazer uma coisa importante aqui na loja. Mas daqui a pouquinho ela tá aqui, ela vai me contar direitinho, vai me explicar tudo o que houve. Não se preocupe, meu amor. Um beijinho pra você. Tchau, querida. Só faltava essa. Algum problema, dona do carro? Não, minha querida, problema nenhum. Xilique. Toda vez agora que dá tu vai passar os dias cumprindo, ela entra em crise de ciúme, depressão e o escambal. Angélica. Só não entendi o que que ela foi fazer em casa de Reginaldo. O quê? É a coisa mais linda desse mundo. Não, 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 não. Ai, Plínio, meu querido. Eu nunca mais vou ter coragem de olhar pra você, meu amor. Tem que ver na boca? Uma perpente aqui, ó. Puta. 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 Obrigado.